CAPÍTULO 1 SEXO A PROSTITUTA Sujeitas a serem constantemente molestadas por leis puritanas, grupos religiosos, câmaras de comércio, etc., as prostitutas, apesar disso, continuam a comercializar com o público. Que o serviço delas tem valor, está provado pelo fato de que os clientes continuam a procurá-las, apesar da oposição legal e cívica. Uma prostituta pode ser definida como aquela que toma parte do comércio voluntário de serviços sexuais em troca de um pagamento. A parte essencial da definição, entretanto, é o comércio voluntário. Há tempos atrás, uma capa de revista feita por Norman Rockwell ilustrou, senão, a peculiaridade, a essência da prostituição. Mostravam um leiteiro e um padeiro sentados perto de seus caminhões, os dois ocupados comendo pão e tomando leite, ambos evidentemente satisfeitos com seu comércio voluntário. As pessoas, sem muita imaginação, podem não ver a relação entre uma prostituta entreter o seu cliente e esse episódio do pão e do leite. Mas, em ambos os casos, duas pessoas reuniram-se voluntariamente na tentativa de obterem satisfação mútua. Em nenhum dos casos foi aplicada força ou fraude. É claro que o cliente da prostituta pode, mais tarde, achar que os serviços que recebeu não valeram o dinheiro que pagou. A prostituta pode sentir que o dinheiro que recebeu não a compensou plenamente pelos serviços que prestou. Insatisfações similares também poderiam ocorrer na transação do pão e do leite. O leite poderia estar azedo ou pão mal cozido, mas tanto uns quanto os outros se arrependeriam depois do fato, e isso não se alteraria à descrição dessas transações como voluntárias. Se todos os participantes não estivessem querendo, as transações não teriam acontecido. Existem os que, como os liberacionistas da mulher, lamentam a condição da pobre prostituta oprimida e acham que esta leva uma vida de aviltamento e exploração. Mas a prostituta não considera aviltante a venda de sexo. Após levar em conta os aspectos positivos, poucas horas de trabalho, por alta remuneração e as desvantagens, aborrecimentos com a polícia, comissões obrigatórias para o cafetão, condições de trabalho não inspiradoras, etc., a prostituta, obviamente, prefere seu trabalho. Caso contrário, não continuaria a fazê-lo. Há, é claro, muitos aspectos negativos vivenciados pelas prostitutas que desmentem imagem de vida fácil. Existem prostitutas que são viciadas em drogas, prostitutas que apanham dos cafetões e prostitutas que são mantidas em bordéis contra a sua vontade. Mas esses aspectos sórdidos têm pouco a ver com a carreira intrínseca da prostituição. Há enfermeiros e médicos que são sequestrados e forçados a obedecerem fugitivos da justiça. Existem carpinteiros viciados em drogas. Há contadores que são surrados por assaltantes. Dificilmente concluiríamos que essas profissões ou vocações são suspeitas. A vida da prostituta é tão boa ou má quanto ela quer que seja. Ela leva essa vida voluntariamente, o que é característico da prostituição, e é livre para abandoná-la a qualquer momento. Por que, então, a perseguição e as proibições à prostituição? Esse ímpeto não surge do cliente. Ele é um participante voluntário. Se o cliente resolve que não é de seu interesse frequentar uma prostituta, ele pode parar. Tampouco o movimento pela proibição da prostituição vem das próprias prostitutas. Elas assumiram voluntariamente suas tarefas e quase sempre podem desistir, se mudarem de ideia sobre os benefícios relativos. O anseio pela proibição da prostituição origina-se de terceiros, não diretamente envolvidos nas transações. Suas razões variam de grupo para grupo, de área para área e de ano para ano. O que eles possuem em comum é o fato de serem partes estranhas ao negócio. Não ter interesses nem participação no assunto deveriam ser ignorados. Permitir que decidam sobre o assunto é tão absurdo quanto permitir que um estranho decida sobre a transação entre o leteiro e o padeiro. Por que, então, os dois casos são tratados de formas diferentes? Imagine uma liga chamada Os Comedores Decentes, organizada para defender a doutrina de que comer pão e leite ao mesmo tempo é pecado. Mesmo que se pudesse demonstrar que a liga contra pão com leite e a liga contra prostituição tem idêntico mérito intelectual, ou seja, nenhum, a reação às duas ligas ainda seria diferente. A tentativa de proibir pão com leite provocaria somente risos, mas haveria uma atitude mais tolerante para com a tentativa de proibir a prostituição. Há algo que resiste firmemente a uma penetração intelectual da questão da prostituição. Por que a prostituição não foi legalizada? Embora os argumentos contra sua legalização não tenham mérito, jamais foram contestados claramente como falsos pela comunidade intelectual. A diferença entre o comércio e o sexo, como o que acontece na prostituição, e outros comércios, como a transação do pão e do leite, parece basear-se, ou pelo menos vicular-se-á, na vergonha que sentimos ou que fomos educados para sentir da possibilidade de termos que comprar sexo. O homem que paga por sexo não é visto como um homem de verdade, e a mulher que paga por sexo é vista como indesejada e não atraente. A anedota a seguir, bastante conhecida, ilustra esse ponto. Um homem de boa aparência pergunta uma mulher atraente e virtuosa se, por 100 mil dólares, ela vai para a cama com ele. Ela fica horrorizada com a oferta. Entretanto, após considerar um pouco, conclui que, por mais que a prostituição seja pecado, poderia usar daquele dinheiro para caridade e boas ações. O homem é charmoso e não parece nem um pouco perigoso ou repugnante. Timidamente, ela responde, sim. Então o homem pergunta, e por 20 dólares? A mulher, indignada, responde, como se atreve? Que tipo de mulher você pensa que eu sou? Ao mesmo tempo que o esbofeteia. Bem, o tipo de mulher que você é, nós já estabelecemos. Agora estamos tentando estabelecer o preço. Responde ele. O grau de impacto com que a resposta do homem atinge a mulher é uma pequena amostra do desprezo que recai sobre os indivíduos envolvidos nesse tipo de intento. Existem duas abordagens que poderiam combater a atitude de que pagar por sexo é degradante. Há o ataque frontal que simplesmente nega que seja errado pagar por sexo. Este, no entanto, dificilmente convenceria aqueles que acham que a prostituição é pecado. A outra possibilidade seria mostrar que estamos sempre pagando por sexo. Todos nós. O tempo todo. E, por isso, não devemos ser capciosos a respeito dos acertos entre uma prostituta profissional e um cliente. Em que sentido pode-se dizer que todos nós nos envolvemos em comércio e pagamentos quando nos ocupamos da atividade sexual? No mínimo, temos de oferecer algo a nossos parceiros potenciais antes deles concedirem em fazer sexo conosco. Na prostituição explícita, a oferta é em dinheiro. Em outros casos, o comércio não fica assim tão óbvio. Muitos modelos de relacionamentos livres correspondem claramente ao modelo de prostituição. O macho deve pagar o cinema, o jantar, as flores e etc. E a fêmea deve retribuir com serviços sexuais. Casamentos em que o marido fornece os elementos financeiros e a esposa as funções sexuais e domésticas também seguem claramente esse modelo. Na verdade, todos os relacionamentos humanos voluntários das relações amorosas às intelectuais são negócios. No caso do amor romântico e do casamento, o comércio é em termos de afeto, consideração, gentileza e etc. Pode ser um comércio feliz e os parceiros podem se sentir felizes em dar algo, mas não deixe de ser um comércio. Está claro que, a não ser que sejam dados afetos, gentileza e etc. ou alguma coisa, não haverá reciprocidade. Da mesma forma, se dois poetas não mercenários não receberem sem nada um do outro, o relacionamento deles também acabaria. Existindo comércio, também existem pagamentos. Onde quer que haja pagamentos por relacionamentos que incluam o congresso sexual, como o casamento e alguns modelos de relacionamento sem esse vínculo, existe prostituição, de acordo com a definição do termo. Diversos comentaristas sociais têm, acertadamente, vinculado o casamento à prostituição, mas todos os relacionamentos em que há uma troca, quer incluir ou não o sexo, são uma forma de prostituição. Ao invés de condenarmos todos esses relacionamentos por sua similaridade à prostituição, a prostituição é que deveria ser encarada como simplesmente um tipo de interação da qual participam todos os seres humanos. Não deveriam ser levantadas objeções a quaisquer desses relacionamentos, nem ao casamento, nem à amizade, nem à prostituição.